É a famosa frase, as pessoas costumam dizer que motivação não dura, banho também não dura. Então, por isso é recomendado tomar diariamente. Então, nós temos que ter uma dose diária de motivação para tudo que a gente vai fazer na vida. Para fazer alguma tarefa, para aprender alguma coisa, então temos que ter alguma motivação para estarmos sempre motivados. Eita, anota aí essa quote aí, precisamos arranjar alguma motivação para estar diariamente motivados. Gente, motivação, quando a gente fala a respeito de motivação, tem alguns conceitos que a gente tem que alinhar aqui a respeito, tá? Motivação, a gente não pode pensar que é... E aí, primo Rubens, como é que está o calor aí? Macapá, rapaz. A etimologia da palavra motivação é um motivo mais uma ação, é ter um propósito mais alguma atitude para realizar alguma coisa, né? Então, é um propósito, motivo mais ação. Empolgação é uma agitação, é uma coisa corriqueira, é uma coisa que, como diria no Nordeste, é uma... Como se diz? É... Fogo de palha. Fogo de palha apaga rápido e ela... E ela se consome rápido, ela vai embora rápido, não serve para nada. Fogo de palha, não sei, não faz churrasquinho com fogo de palha, tá? Animação, gente, não tem jeito, é quase aquele animador de torcida, né? Animação, pessoal, animação, animação, vamos lá, gente, agitar, agitar, ficar feliz. Bom, sem nenhum motivo, sem nenhum propósito, isso não... Isso não te leva a lugar nenhum. Tá, e assim, falando de motivação, a gente pode tocar aqui em uns pontos a respeito. Cícero Adriano, rapaz, quanto tempo que eu não te vejo, hein, Cícero? Cícero trabalhou comigo em 2001 na Católica. Muito bom ver você aqui. E hoje tá aí muito em moda falar a respeito de motivação, né? Palestra motivacional, coach motivacional, mentoria, curadoria, tutoria, ajuda, autoajuda. Gente, é o seguinte, motivação, como eu falei mais cedo hoje com o Rufino, motivação tem que ser uma coisa que vem de você. Ninguém vai conseguir transportar uma motivação de uma pessoa pra outra. Cada um tem a sua própria motivação, cada um tem o seu próprio objetivo, o seu propósito. Cada um vai ter o sentimento de que motiva, né? Então, como é que pode ser uma palestra motivacional? Eu acho que distorceram um pouco a história, a palavra, né? Então, quando fala assim, uma palestra motivacional, uma mensagem motivacional, a gente, na verdade, ali é uma palestra empolgacional, na verdade, tá? Aquilo ali que te deixa com vontade de realizar alguma coisa, com vontade de fazer alguma coisa, mas, na verdade, você sabe que se aquilo ali não internalizar, não for de encontro com teus propósitos, com a vontade que você tem de realizar alguma coisa, aquilo é fogo de palha. Aquilo não vai pra lugar nenhum. Aquilo não, como diria uma oração que não passa do teto. Aquilo não sai de lugar nenhum, tá? Tô falando a respeito de propósito, gente, mas eu queria falar o seguinte, antes. Mas, onde a gente precisa ter motivação? Eu falei pra vocês, é dose diária, é todo dia, é como tomar banho. Tem que estar todo dia motivado pra fazer alguma coisa, pra realizar alguma tarefa e algum objetivo, tá? Então, a gente pode usar pra crescimento pessoal e crescimento profissional e, se quiser, também, sei lá, sentimental. Eu preciso ter uma motivação pra controlar os meus ânimos, pra ter um controle emocional, pra enfrentar problemas e adaptar novas situações. Então, tem que ter uma motivação sempre pra qualquer área da sua vida, tá? Tanto pessoal, profissional, sentimental, o que você quiser chamar aí de motivação. Quais são as suas principais áreas que você tem na vida, tá? Então, vamos lá, gente. Primeira coisa, eu queria mostrar pra vocês o que que seria motivação e propósito. Vamos lá. Propósito, gente. Eu tenho um gráfico aqui pra mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Quem tá no YouTube vai conseguir ver essa imagem. Mas, quem tá no Instagram, eu vou mostrar a tela aqui. Eu poderia estar desenhando aqui, rabiscando, falando alguma coisa, sentido. Mas eu quero mostrar essa tela aqui. Isso aqui eu achei um dia desse. Você tem que encontrar essa estrelinha aqui, ó. Essa estrelinha aqui é onde é que você vai encontrar o seu propósito. E a tua motivação tem que estar sempre alvejando, olhando para esse propósito, tá? O que você ama? O que você é bom? No que você é bom? No que você pode ser pago? No que o mundo necessita? Então, o encontro aqui, desses conjuntos, né? Nesses encontros, você vai formar paixão, missão, vocação e profissão. Pra se ter uma profissão, é aquilo que você é bom com aquilo que dá dinheiro. Ok? Quem nunca viu isso aqui, depois eu posso passar a fonte dele. O que você ama com o que você gosta vira uma paixão. O que você ama com o que o mundo necessita é a sua missão. O que o mundo necessita, o que pode ser pago? Olha só, você encontrou uma vocação. Agora, o encontro de paixão, missão, vocação e profissão, você tem um propósito, tá? Então, é por aí que a gente consegue encontrar esse propósito. Esse propósito, gente, esse propósito é encontrado também nesse questionamento aqui, desse livro aqui, ó. Comece pelo porquê. Gente, o propósito, na verdade, é o teu porquê. O porquê de que você faz. O porquê de você estudar. O porquê de você realizar alguma coisa. Seja lá pra sua profissão, sua paixão, sua missão, você tem que ter um porquê. Você tem que ter um porquê. Como é essa definição de porquê? Essa definição de porquê com why, how e what seria o seguinte. O why é o teu propósito. O como é o processo. O what é o resultado, tá? Então, esse autor aqui, ó, Simon Sinek, como líderes, grandes líderes, inspiram pessoas e equipes a agirem. Ele utilizou esse exemplo aqui. Vocês podem procurar lá depois. Esse gráfico aqui, ele chama-se Golden Circle. Circle. Isso, Circle. Circle. Simon Sinek, ele vai explicar pra vocês como é que funciona essa ideia aqui do why, how e what. Porquê, como e o quê. Isso aqui é o seguinte. Qual é a sua causa, ou o seu propósito de vida. Vamos lá. E essas coisas aqui tem que estar muito, são relativos à sua vida pessoal, se conectando com o propósito de onde você trabalha, de outros propósitos de outras pessoas. E isso aí é o que vai fazer você ter um propósito e, logicamente, uma motivação pra fazer, pra agir, pra realizar, pra estar constantemente dando continuidade num projeto, em alguma causa ou coisa parecida, tá? Então, o porquê, uma empresa bem-sucedida, ela tem um propósito, ela tem um porquê de que ela faz alguma coisa, de como ela faz alguma coisa e o que ela entrega alguma coisa. Então, aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Isso aqui é o seguinte. Esse círculo, ele vai dizer o seguinte. Olha, a maioria das pessoas sabe o que fazem. A maioria. Todo mundo sabe o que faz. Todo mundo sabe o que faz. Alguns sabem como fazer. E aqui, poucos sabem por que fazem, tá? Então, esse círculo explica mais ou menos isso, tá? Então, assim, uma empresa que tenta vender algum produto e esses produtos têm produtos, serviços, alguma coisa do tipo, e ele tem um valor, um preço, aliás, um preço, se você fala o seguinte, olha, eu tenho esse produto pra vender e ele é feito assim, na qualidade XPTO, o pessoal não se conecta muito com o propósito daquele produto, daquela empresa. Mas, dificilmente ele vai ver valor naquilo que é oferecido, tá? Então, é difícil você fazer uma brincadeira aqui, ó, de influenciar alguém pra comprar algum produto. Por quê? Porque você tá fazendo de fora pra dentro. Você tá mostrando ali um what, um hall, e lá dentro seria um porquê. Você vai ter uma baixa influência pra entregar algum valor de algum produto ou alguma coisa. Mas quando aquela empresa ou aquela pessoa, aquela personalidade, tem um porquê de existir, um porquê de como fazer, um porquê de o que faz, você tem uma grande influência. Quer um exemplo? Steve Jobs. Steve Jobs era um cara visionário que tinha um propósito na Apple. Ela tinha já de cara um propósito de fazer os seus produtos. Se fosse uma empresa qualquer, ele ia falar o seguinte, olha, o que a gente faz? A gente entrega celular, tablet, computadores, a gente entrega isso, e como eles são feitos? Eles são feitos em alta qualidade, de alumínio escovado e não sei o quê, e custa tanto. Custa R$12 mil um notebook, custa R$8 mil um iPhone, custa um absurdo. Os produtos da Apple são um absurdo. Então, se você olhar pelo produto, você não vê valor naquilo. Falar, é muito absurdo, isso não traz nada, eu nem me conecto com o propósito dessa empresa. Mas o Steve Jobs, não, ele começou por um porquê, um propósito. Eu não vendo produto, eu não vendo telefone, eu não vendo, não. Eu vendo uma experiência, eu vendo uma coisa que vai resolver o teu problema, que resolve a sua dor, que nós existimos, a Apple existe para solucionar um problema, para ter um propósito nesse planeta, para conservar o meio ambiente, para fazer as pessoas serem mais felizes, mais satisfeitas. Ah tá, como você faz? A gente faz produtos e guere-gueres da vida lá com grande quantidade. O que são os produtos? São isso. Então, o pessoal quando bate o olho no preço de um produto da Apple, ele não olha para o valor, ele olha, ele não olha para o preço, ele olha para o valor. Então, esse é o diferencial. Por que que esses grandes líderes, essas grandes empresas conseguem, na verdade, não ter, não é um comprador, ou um usuário de produtos, ele tem, é um fã daquela marca, né? E eu quero mostrar para vocês aqui uma outra informação, uma outra, um outro gráfico aqui, de como o mundo mudou em relação a produtos, né? Então, vamos lá. Estou falando de experiência pessoal que vai se conectar com a sua vida profissional, que você vai estar trabalhando numa empresa que tem um propósito, que tem um objetivo, que tem os seus valores, visão e tudo mais, né? E nesse caso, vocês vão entender como é que umas empresas tão malucas como aquela conseguem fazer, ter pessoas motivadas, não motivadas por dinheiro, mas motivadas por propósitos, né? Por uma entrega, por um objetivo. Conseguem fazer com que aquelas pessoas, elas tenham uma inspiração. Inspiração, aqueles líderes dessas empresas, eles inspiram seus liderados. Na verdade, ele não motiva, ele não obriga, né? A gente tem aí, depois vou falar a respeito dessas formas de motivação, 1.0, 2.0, do Daniel Pink. Vocês vão ver que, hoje em dia, as empresas mais vencedoras, as empresas que entregam valor, entregam experiências, o que que elas, como elas conseguem fazer isso? Não é pagando melhores salários, não é entregando produtos de qualidade, é impactando de dentro pra fora, gente. É um negócio tão subjetivo, é um negócio tão quase filosófico, que a gente fala assim, gente, mas como é que pode uma empresa deste tamanho conseguir inspirar tanto os seus colaboradores, quanto os usuários, as pessoas que utilizam os serviços, tá? Eu quero usar aqui um exemplo, vou usar aqui da palestra do Vitor, do Vitor, que ele passou aqui no Ajaio Golpes, que eu fiz um network com ele, é um neurocientista, e é esse gráfico aqui que eu quero mostrar pra vocês, gente. Olha só como é que o mundo mudou. O mundo mudou de uma forma bem primitiva pra uma forma bem subjetiva de criar valor, tá? Então eu vou passar aqui no computador pra vocês verem. Olha só, a humanidade passou de comprador pra convidado. Na época que a gente era comprador, a gente ia atrás de matéria-prima, commodities. Isso era o padrão que existia antes. Antes você comprava o café puro, o café sem torrar, o café sem moer, sem nada, e ali você tinha que sair fazendo o seu beneficiamento dos seus produtos. Partimos pra uma outra fase, no caso aqui de evolução de produtos e serviços. Isso aqui partiu de comprador de matéria-prima, commodity, para produtos. Simplesmente você pega uma matéria-prima, beneficia ele, cria um café torrado, um café moído, alguma coisa desse tipo. Então você tem usuário de produtos, tá? Depois a gente passou pra uma outra fase, que é de serviços. E dentro de serviços você tem os seus clientes. Esses serviços, o que seria o serviço de café? Ah, uma cafeteria que entrega café já pronto, um café expresso, um cappuccino, alguma coisa desse tipo, tá? E aqui nós temos a fase atual das empresas vencedoras, que seriam entregar experiência. E a experiência é onde é que se encontra o valor das coisas hoje, que o pessoal compra, tá? Então vamos fazer um exemplo aqui. A cafeteria da esquina, perto da tua casa, loja, é isso aqui. Custa R$3,50, R$3,50 mais ou menos o valor de um cafezinho pronto. Aqui um café torrado, moído, custa lá um meio quilo, 250 gramas, R$8. Aqui o quilo do grão em café custava saca, 60 quilos, R$200, alguma coisa do tipo. E quando você chega aqui, cara, como é que você consegue pagar R$10,00 num copo de café no Starbucks? Me explica. O pessoal não tá olhando pra preço. Está olhando para experiência. E o Starbucks não é produto, não é serviço, não é comodity. É experiência, galera. É experiência. E o que seria experiência? Cara, experiência também é uma coisa bem subjetiva. É uma coisa que você tem que ter esse propósito. Você tem que ter a instituição. A instituição tem que ter um propósito. Tem que ter... Vamos lá, tô aqui. Tem que ter esse porquê. Tem que ter essa coisa aqui de dentro pra fora. Pra você gerar experiência, você tem que ter esse o porquê da coisa. O porquê da sua vida. A motivação que você tem que fazer pra estudar, pra realizar algum projeto na sua vida. Você tem que ter um porquê. Você tem que ter um propósito de vida, tá? E aqui, esse livro, Comece Pelo Porquê, do Simon Sinek. Ele vai falar como grandes líderes inspiram pessoas e equipes a agir. Eu já estou dizendo pra vocês que é por aqui que eles fazem essa questão de inspirar, tá? E vamos lá. Gente, inspiração. O que é inspiração? Olha só o que a gente consegue fazer de diferença nos seus colaboradores, na sua vida pessoal, seja na profissional, sentimental, coisa parecida. Pessoas insatisfeitas produzem cerca de 71% da sua capacidade. Pessoas satisfeitas chegam na linha aqui do 100%. Insatisfeitas entregam 100%. Seriam pessoas, olha só. Quando você paga um salário, se o Ron tiver me ouvindo aí, ele vai concordar comigo. Quando você paga um salário pra alguém, você paga ela pra fazer, entregar 100% do que as atribuições daquele cargo requer. Então, você espera no mínimo, você espera de que as pessoas entreguem 100% pra que elas foram destinadas, pra que elas foram contratadas. Só que empresas que inspiram, meu amigo, ele vai pelo menos engajar essa pessoa e entregar 50% a mais. pessoas, pessoas engajadas, elas fazem isso aqui, eles chamam de over delivery. É entregar a mais do que você foi contratado. Essas pessoas com over delivery aqui, elas geralmente estão conectadas com o propósito da empresa. os líderes que inspiram, eles conseguem passar a todo momento, comunicar-se bem, se comunicar muito bem qual é o propósito da empresa, qual é a missão, qual é o valor, o porquê daquela empresa existir. Aqui a empresa é pra entregar experiência, não é pra entregar serviço, não é pra entregar produto, comodity ou coisa parecida, é pra entregar experiência. E na experiência, meu amigo, você não tem mais cliente, usuário ou comprador, você tem convidado. Essas pessoas são como hóspedes nos seus produtos, na sua empresa. E olha só, quando você consegue inspirar as pessoas, olha só, 125% a mais dessas pessoas entregam, de produção. Então, quando você consegue inspirar alguém, você consegue fazer com que ela entregue muito mais. E essa entrega de valor, gente, ou essa experiência, hoje, ela não é mais, seja os seus colaboradores ou coisa parecida, não é mais por dinheiro, não é mais por bufunfa. por bufunfa. As pessoas hoje conseguem atingir as metas de ganhar mais dinheiro e tudo mais, mas o dinheiro não pode ser o seu propósito, não pode ser o seu propósito final, tem coisa muito maior, tem muita coisa maior pra você entregar. E eu queria só falar mais um pouquinho a respeito de como mudou ao longo de 50 anos pra cá, que a maioria das pessoas, elas são trabalhadoras do conhecimento, trabalhador do conhecimento. O que é o produto de um trabalhador do conhecimento? É, é, o, o, lógico, é, é, o conhecimento, informação. O produto do trabalhador do conhecimento é informação, ou o subproduto do, do, de um trabalhador do conhecimento é entregar conhecimento. Então, tudo que a gente faz hoje é entregando conhecimento, é, se eu trabalho no Tribunal de Justiça, é o que que ele tá prestando serviço pra sociedade? Um conhecimento, entregando serviço como conhecimento. O meu trabalho, o que eu faço no dia a dia, eu não tô fabricando peça, eu não tô criando produto tangível, eu tô criando uma coisa intangível, que é o conhecimento. Através do meu conhecimento, através do conhecimento do Rafinha, através do conhecimento de outros colegas de trabalho, a gente consegue gerar um conhecimento coletivo, e esse conhecimento coletivo a gente consegue, é, começar a entregar experiências, coisas não tangíveis, né? E conhecimento, galera, conhecimento é uma forma muito, é, é, subjetiva de, de, de entender, tá? Mas parte do, do princípio de que ela é intangível e ela nunca vai se perder. Por exemplo, vamos lá, conhecimento e ideia. Imagina se eu tenho uma ideia. Aqui tem, eu já postei até alguma vez, é, uma diferença entre que é um produto físico e um conhecimento que é uma coisa intangível, tá? Antigamente, era trabalhadores, a gente chamava de trabalhadores, é, braçal, trabalhador, é, a gente chamava de fabril. É um trabalhador fabril. O trabalhador fabril é aquele cara que trabalha numa fábrica que você consegue, é, você consegue estimar a produtividade daquela pessoa, você consegue ver o produto tangível, que aquele produto tangível, você consegue medir a produtividade e o resultado final é o produto que tá saindo. Então, como é que você mede a produtividade? Como é que você mede o valor que aquela empresa tá produzindo? Pela produção de, de equipamentos e produtos que tá saindo. Então, eu consigo ver, numa linha de montagem, tá sendo feito tantos parafusos, na outra tá sendo feita a montagem dos equipamentos, ali no final tá saindo uma, tá saindo um produto final. Então, aquilo ali é fácil de você medir, medir a produtividade das pessoas. Agora, quando você trabalha na era da informação, com o trabalhador de conhecimento, você não consegue medir se aquela pessoa tá entregando valor, se tá empolgado ou não, porque tudo isso que ele faz é um trabalho intangível. E o trabalhador de conhecimento, gente, hoje é um voluntário. não tem como você forçar ninguém a trabalhar. Por mais que você tenha uma loja de produtos e tudo mais, você não tá entregando produto, você tá entregando serviço. O serviço é o quê? É numa loja ter tudo concentrado e naquela loja tudo concentrado você tá vendendo um serviço de entregar. Próximo da sua casa você tem um produto que você pode comprar, você não precisa comprar da fábrica, você não precisa comprar isso diretamente de um fornecedor, você compra daqui e eu tô te entregando um serviço. E essas pessoas que trabalham de serviço, trabalhadores de conhecimento, também é um trabalhador de conhecimento ali, é um trabalhador braçal, você não consegue medir o que que ele tá entregando, cara. Não consegue medir o que ele tá entregando. Então, como é que você faz com que aquela pessoa seja mais inspirada, aquela pessoa esteja mais motivada pra trabalhar pra você e trabalhar e tudo mais? Então, hoje a gente tem que ter métricas muito mais subjetivas pra controlar a produtividade das pessoas, a produtividade do pessoal, tá? Então, assim, já tô em nove horas, vou falar já diretamente aqui um outro conceito que é a respeito desse livro aqui, ó, Motivação 2.0. Opa, desculpa, 3.0. Isso aqui, o Daniel Pink, o autor dessa teoria, deixa eu pegar aqui, o autor dessa teoria aqui, ó, de Motivação 3.0, ele criou esse termo como se fosse um sistema operacional ou um software, né? Um software. E aí ele já criou, ó, Motivação 1.0, Motivação 2.0, Motivação 3.0. Ele fala que a gente tá na Motivação 3.0. Então, vamos lá, eu vou mostrar pra vocês aqui quando é que a gente tinha uma Motivação 1.0. Se o Ron estiver acompanhando, chegou a definição que eu vou falar pra você a respeito de 1.0 ou até o 3.0, tá? Então, Motivação 3.0 é o que o Daniel H. Pink falou neste livro aqui, ó, Motivação 3.0 Drive, ok? Então, é um tipo ou versão do sistema operacional, tá bom? No 1.0, cara, quando é que existiu essa Motivação 1.0? Foi há 50 mil anos atrás, na época que o homem era o homem das cavernas. Essa Motivação aqui era de Sobrevivência, tá? Fecha e abre de novo, vamos ver se tá abrindo aqui. Ah, tá aí. Ó, Motivação 1.0. Isso aqui era na época que a motivação da galera era pra sobreviver. Então, meu amigo, ou você sobrevive, ou você se defende, ou você morre. Então, a única motivação que você tinha pra estar vivo ali era tentar sobreviver. Não tinha como. A 2.0 ainda tá sendo usado muito ainda. Que é a questão que, em termo inglês, que chama Carrot and Stick versus Stick. É o quê? Recompensa vezes punição. É o quê? É a cenourinha. Ó, eu tenho uma motivação que é a cenoura. Corra atrás, venha comer essa cenoura. Mas aqui atrás tá um porrete. Ou você vai ganhar uma recompensa que é a sua... Ou é o seu doce de leite, ou é o seu jantar especial, ou... Tá aqui, a punição. Essa é a motivação que ele chama 2.0, tá? Acho que é muito utilizado pro trabalhador fabril, tá? Não é muito utilizado... Não deveria ser utilizado no trabalhador do conhecimento. Se as pessoas souberem o que significa trabalhador do conhecimento, trabalhador braçal fabril, eles vão começar a tratar diferente esses dois tipos de trabalhador, tá? Então, aqui era utilizado de recompensa. Olha, se você conseguiu produzir tantos... Tantos iPhones, tantas peças, olha só, você vai ganhar a meta, você vai atingir a meta, então você vai ganhar 30% de bônus no seu salário. Então, você conseguia medir por quê? Porque você conseguia medir a produção do pessoal. O trabalhador fabril tem um produto tangível, então você consegue medir isso. Tá, no trabalhador do conhecimento, como é que você faz essa motivação? Cara, você não sabe as atividades que ele tem que fazer, você não sabe medir o peso de cada atividade. Você trabalhar fazendo pressão, né? Fazendo punição, sistema de punição, isso não vai conseguir fazer as pessoas se engajarem, se envolverem, muito menos inspirarem, tá? Então, voltando aqui pra vocês, vamos agora... Tá vendo aqui? É um... Como é que fala? Um azolzinho com a cenoura motivando, é um gafo atrás, tipo Nino, tá? Então, aí se chama de motivação 2.0, de novo, do livro, motivação 3.0, drive, do Daniel, Daniel, Daniel Pinky, tá bom? E vamos embora agora pra motivação 3.0. É uma motivação contemporânea. É uma motivação intrínseco. É uma motivação interna. É pra ser utilizado no trabalhador do conhecimento. Que o seu subproduto é a informação, tá? Então, aqui... Aqui tem algumas coisas que eu separei, inclusive daquele livro que eu falei da semana passada. Do livro lá, Learning, Self-Learning, A Ciência do Self-Learning, tá? Eu tô lendo, e ele chegou numa parte lá, de como você fazer um autoaprendizado, um deles, você vai ter que ter uma motivação 3.0, pra aprender. Você vai ter que ter uma motivação 3.0, já é a atualização, a última versão do sistema operacional, segundo o Daniel Pink, pra que você se mantenha motivado em trabalhar, motivado em crescer pessoalmente, e tudo mais, tá? Esse segredo aqui é um... Vou ler aqui. O segredo da alta performance, nosso impulso biológico, ou nosso impulso de recompensa e punição, mas no nosso terceiro impulso, nosso desejo profundo para direcionar nossas próprias vidas, para estender e expandir nossas habilidades, fazer uma contribuição. Então, assim, nessa motivação 3.0, simplesmente, você não vai precisar, bom, as pessoas motivadas, as pessoas que têm inspiração, você não vai precisar mais dizer pra ela o que ela deve fazer. Uma pessoa consciente, que tem uma motivação pessoal, que tem um propósito pessoal, que se conecta ao propósito, um porquê daquela empresa, que tem, que entrega experiência, ao invés de entregar serviço, produto, ou comode, essas pessoas conectam com aquele objetivo da empresa e simplesmente ela sabe o que tem que ser feito. Por quê? Porque ela vai receber três questões. Autonomia, ela vai ter a possibilidade de ser uma autoridade sobre aquele assunto, e vai ter também um propósito, tá? Você vai ter um propósito pra tudo que você vai fazer. Você tem, o que nós falamos é, na motivação 3.0, ela precisa de um propósito pra estar... ...